Amigos para sempre Na prima terra ou em qualquer estação Nas horas tristes nos podemos de fazer Amigos para sempre Hoje nós temos a grande alegria De ter o abraço amigo do nosso arcebispo do Rio de Janeiro Dom Oranismo Antempesta Hoje somos recebidos por ele em sua casa, em seu palácio oficial Palácio São Joaquim, aqui no Rio de Janeiro Dona Mir, uma boa tarde Boa tarde, muito boa tarde a todos que nos sintonizam Uma alegria poder novamente voltar aqui à Rede Vida E ter essa programação especial dos domingos à tarde Que contempla vários aspectos do Rio de Janeiro Que é a sede da Jornada Mundial da Juventude E o Palácio São Joaquim, onde nós estamos agora aqui situados É o lugar onde moram os arcebispos do Rio de Janeiro Que por sinal nesse ano completa 100 anos da sua inauguração Nós agradecemos muito essa oportunidade Desejamos a todos que nos sintonizam Muita paz, muita alegria Que o Senhor ilumine seus corações sempre E possa enxergar cada vez mais a beleza Da caminhada da igreja No meio das dificuldades, dos problemas da vida Esse palácio é um pouco a testemunha da história Aqui estiveram os cardeais, aqui esteve o Dom Helder Dom Helder situava justamente aqui o Palácio São Joaquim Quando ele estava no Conselho Vaticano II Ele escrevia A Família de São Joaquim E foi aqui também que nasceu a CNBB há 60 anos atrás Numa sala que é ao lado onde nós estamos também Então é um palácio histórico para o Rio de Janeiro e para o Brasil Tudo bem, Dona Mir. Então a gente agradece Todos os nossos telespectadores da Rede Vida Hoje têm esse privilégio de poder conhecer esse palácio tão especial Dona Mir, dentro desse nosso ambiente da Jornada da Juventude Proporcionado aqui pela querida emissora Nós temos esse momento da amizade Nosso programa Amigos para Sempre De tal forma que a observação que fazemos Do compromisso pela igreja, da nossa fé, da nossa esperança Isso tudo mostra que há uma amizade como um pão de fundo E eu como clérigo dessa arquidiocese Como direcionado do Senhor Experimenta cada dia a sua amizade Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação da amizade entre o bispo e o padre Entre o padre e o bispo Como é que isso deve acontecer Para que de fato a gente dê um belo testemunho do reino de Deus Eu creio que nós começamos com o próprio evangelho Jesus quando fala aos seus discípulos Ele fala, já não vou chamar os servos Mas eu chamo amigos, não é? Porque eu vos dei a conhecer tudo quanto ouviu do meu pai Eu creio que nós baseamos justamente na própria palavra de Jesus Que nos quis como seus amigos Ora, se Jesus nos quis como seus amigos Muito mais nós somos chamados a ser amigos uns dos outros, não é? E isso, ele quando lavou os pés, ele disse a mesma coisa Se eu vos lavei os pés, muito mais vós deveis lavar os pés uns dos outros Então, acho que é na palavra de Jesus Que nós vamos descobrir o nosso caminho A nossa direção Do outro lado, se nós olharmos um pouco As cartas dos apóstolos Mas principalmente São Paulo Quando ele se despede da comunidade Dizendo que agora é a última vez Que está ali naquela comunidade Ele vai justamente abraçar Vai justamente trocar o ósculo santo Como quem diz Há uma ligação afetiva Do apóstolo com aqueles irmãos Que estavam na comunidade Eu creio que esse aspecto é algo que vem consequente Como consequência da própria vida do cristão E ao mesmo tempo Colocando em prática o que Jesus falou Que todos sejam um Esse um não é simplesmente uma certa unidade jurídica Apenas teológica Mas é uma unidade também fraterna Ora, se isso é assim para toda a igreja Nós sabemos que temos a questão hierárquica Temos quem é responsável da missão Quem deve responder e conduzir a caminhada da igreja O fato de termos uma hierarquia O fato de termos alguém que tenha autoridade em decidir Não isenta que nós vivamos aquilo que Jesus Cristo pediu para todos nós Que é justamente sermos amigos Vemos a fraternidade, caminharmos unidos Eu creio que esse aspecto também deve transparecer Naqueles que servem a arquidiocese ou a diocese De tal maneira que junto com o respeito à hierarquia, à autoridade Que vocês aqui no Rio de Janeiro têm em mente muito no coração Isso nos faz ainda muito mais ser possível tornar-nos amigos De quem tem uma responsabilidade comum na cidade De quem serve da sua responsabilidade de evangelização E de poder conhecer-se mutuamente Quando eu iniciei a missão aqui no Rio de Janeiro Eu disse justamente isso Que gostei de conhecer cada um Sei que é difícil, muita gente A cidade é muito grande Também são muitos padres Mas a gente vai aos poucos vendo que é possível Conhecer-se e ser amigo No respeito, na fraternidade E isso torna diferente o trabalho Torna diferente a vida Torna mais leve também E nos faz ser testemunhas de Jesus Que nos quis assim Sim, Dona E dessa maneira como o senhor Traz toda essa fundamentação da amizade cristã A gente tem percebido no seu pastoreio Essa amizade com os padres Com as pessoas, com a sua proximidade Posso dar esse belo testemunho para você Que o Dona é um amigo E nessa amizade a gente percebe A sua integridade, o seu valor E a sua capacidade De dialogar com toda a realidade diversa Ele é um homem que dialoga com a cultura Dialoga com todos os meios de comunicação Um homem que dialoga com toda a esfera social De nossa cidade E os ambientes também mais simples Ali está Dona Oraninha E isso é um exemplo de humildade Se a amizade torna-se pano de fundo Para que toda boa relação afetiva se desenvolva Também na pastoral a realidade da amizade É uma grande contribuição Ela nos ajuda e nos ajuda a promover ainda mais A dignidade do outro Dona Oraninha E a amizade tem se tornado prêmio Aqui em nossa arquidiocese Vamos agora assistir Imagens De um prêmio Prêmio Amigos do Cristo Redentor Onde Dona Oraninha agraciou Homens e mulheres de bem De nosso país Pessoas que deram sua contrapartida Pela via social E que foram premiadas Na alta do Corcovada Por Dona Oraninha E abençoados por ele também Vamos assistir imagens dessa premiação Quem olhou para o Cristo Redentor Na noite de 19 de maio Observou o maior cartão postal Da Cidade Maravilhosa Nas cores vermelho e amarelo Em atenção à semana da hepatite Pelo segundo ano consecutivo O monumento abraçou a causa Que através de sua visibilidade Desperta a consciência do mundo inteiro Para o diagnóstico precoce E prevenção da doença A Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite Em parceria com o Santuário Cristo Redentor Também homenagearam personalidades Que de alguma forma Prestaram serviços em prol da saúde Através do prêmio Amigos do Cristo Redentor Ao todo Foram 18 agraciados É uma O respeito à vida O respeito à saúde O respeito às comunidades O respeito que as pessoas Têm uma vida digna Faz parte da nossa crença Então isso tudo Pode ser simbolizado No amor a Deus No amor a Cristo Então é com muita humildade Que eu venho aqui Receber em nome dos meus colegas É um prêmio muito importante Para nós é uma honra muito grande Para o jornal E também de alguma maneira Um reconhecimento Em relação à responsabilidade Que nós assumimos Como imprensa De entender e difundir Toda a questão Relativa à área de saúde Mundialmente A hepatite C Atinge 170 milhões De pessoas Mas apenas cerca de 15 milhões Sabem que estão doentes Também chamada De assassina silenciosa A hepatite não apresenta Nenhum sintoma Até que esteja Em um estágio Muito avançado O presidente Da Associação Brasileira Dos Portadores de Hepatite Humberto Silva Destacou que a ação No Cristo Redentor É um ato de amor Para que as pessoas Se sensibilizem Da necessidade Do diagnóstico Aos pés Do Cristo Redentor Pedimos a bênção dele Para que consigamos Comover essas pessoas Para que elas Em seus países Diagnostiquem Os que precisam Que achem Esses 170 milhões E que salvem A vida Desses 170 milhões Momentos antes Da troca de luzes O arcebispo Do Rio de Janeiro Dom Oraní João Tempesta Rezou um Pai Nosso E falou aos presentes Ele lembrou Da campanha Da fraternidade De 2012 Que aborda O tema Da saúde pública Então Oraní Que maravilha A noite fria No Cristo Redentor Mas foi uma noite Muito especial Cristo iluminado E o senhor pôde ali Dar sua mensagem Também De agradecimento A todos os amigos Do Cristo Sendo amigo do próximo Amigo de Cristo É uma coisa boa O Padre Omar É o reitor Do santuário Do Cristo Redentor Tem um trabalho Muito bonito ali De acolhimento Das pessoas E também Já é tradição Aqui no Rio de Janeiro Que alguns eventos Sociais Médicos Ou religiosos Também o Cristo Redentor Participe Trocando a sua iluminação Como foi no caso Desse dia Em que a iluminação Também foi trocada Para recordar Justamente A todos Sobre a questão Da hepatite C Eu recordava Inclusive na minha fala Que falando de hepatite C Eu logo lembro De Dom Luciano Mendes de Almeida Que pegou justamente A hepatite C Quando aconteceu o acidente Lá nas estradas De Minas Gerais E depois Isso mais tarde Desenvolveu Acabou levando também A voltar Para a casa do pai E é necessário Que nós Realmente cada vez mais Possamos advertir E dizer As pessoas Dessas várias campanhas E agora Com a nova iluminação Do Cristo O Senhor O Senhor Tornou-se mais simples Mais fácil De poder Trocar as cores Nesses momentos E chamar a atenção De uma certa forma O santuário Do Cristo Redentor É justamente A possibilidade Do Cristo Estar participando Da vida Não só do Rio de Janeiro Mas da sociedade Nacional e mundial Tivemos já vários Pedidos até que venham do exterior Para que também pudéssemos Participar de algum evento E que o Cristo Também tivesse a participação A noite fria Realmente Pois tem as consequências gripais Daquela noite fria e gelada Lá no alto Mas realmente É um sinal De que O Cristo Redentor O santuário A igreja Está muito atenta A essas várias situações E se torna amigo Do Cristo Redentor Quem faz o bem Quem faz o bem Quem procura o bem Das pessoas Como no caso Aqueles que foram Agraciados Com essa homenagem De amigos Do Cristo Redentor Dorani A gente sempre Pantua aqui No nosso programa A realidade da reciprocidade Como esse feedback Esse retorno Daquele que ama Daquele que predispõe Afetivamente Ao próximo E a cidade do Rio de Janeiro Hoje Pôde também prestar Uma grande homenagem Ao Senhor O prêmio Cristo Redentor O Senhor premiou As pessoas E agora o Senhor Foi premiado E agraciado Pela cidade Vamos assistir também Imagens Dessa premiação Que o Dom Orani recebeu Na Alerja Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Homenagem muito digna Onde vimos de fato A história de Dom Orani A homenagem dos padres E a homenagem De toda a população O arcebispo do Rio Recebeu o diploma Cristo Redentor No plenário Da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta Recebeu a honraria Por incentivar O turismo religioso E apoiar A candidatura do Rio Para sediar A Jornada Mundial Da Juventude Em 2013 O deputado estadual Pedro Augusto Que concedeu a homenagem Elogiou o serviço Evangelizador Do arcebispo Eu sou o primeiro O espírito De cidadania E ação missionária O arcebispo De conquistar Não só Os padres Da igreja católica Como também A parceria Dos ornegros Dos cultos E entidades Privadas Da nossa cidade Dom Orani Ficou muito contente Com a homenagem E as palavras Do deputado Pedro Augusto E dos padres Omar Raposo Manuel Manangão E Sérgio Costa Couto Presente na solenidade Esse diploma De Cristo Redentor Sentiu o turismo No estado do Rio de Janeiro Isso deve apenas Ação a ser risco Mas evidentemente É tudo aquilo Que a Arquidiocese faz E trabalha Que é uma consequência Da própria evangelização Eu creio que A nossa finalidade De evangelizar De trabalhar no social De preocupar com o outro Com a justiça E também Em grandes eventos Não tem realmente Consequências Tem consequências Que não são buscadas Por primeiro Mas são consequências Claríssimas Como no caso Residiu o turismo Doura Mil O Cristo Redentor A mais de 700 metros De altura Está com seus braços Abertos A toda A população A toda a humanidade E as vésperas Da realização Da Jornada Mundial Da Juventude Acredito que esse Seja o espírito nosso Aqui no Rio de Janeiro Estamos de braços Abertos O que o senhor Pode dizer nesse momento Sobre esse acolhimento Do Carioca Em relação Aos nossos visitantes Eu creio que Nós tivemos hoje Vários aspectos Em que o Redentor O Cristo Redentor A sua imagem No alto do Corcovado Tem sido marcante Tanto para homenagem Aos que trabalham Pelo social No caso médico Em relação A hepatite C Como também agora A própria Alerje Terem colocado um prêmio Com esse nome Uma condecoração Com esse nome De Cristo Redentor Lembrando que Além desse aspecto social Além do aspecto religioso Que é o importante Ali enquanto santuário Também O Redentor É o lugar mais visitado No Rio de Janeiro Enquanto local E claro Isso faz um bem Também para a cidade E para as pessoas Seja porque o Rio É visitado Seja porque também As pessoas ali Não só Vão ali para ver A beleza da cidade Maravilhosa Mas também Vão para rezar Para serem acompanhadas E para ter um momento De oração Diante da imagem Do Cristo Redentor E voltam depois Para os seus países Alimentados Para essa experiência E é claro Que o Cristo Redentor É o grande sinal O grande símbolo Também Da jornada Mundial da juventude Na logomarca Da jornada Nós temos No coração No centro Da logomarca De maneira pouco Estilizada Ali a imagem Do Cristo Redentor E é nesse aspecto Que aquilo representa O que o Rio de Janeiro Deseja fazer Que é estar de braços Abertos Para receber Os jovens Do mundo inteiro Que virão Para a jornada Mundial da juventude Eu sei que Essa oportunidade De podermos receber Os jovens É um grande presente Para nós Porque nos ajuda A entrar em contato Com as várias culturas Se já o Rio de Janeiro Recebe as várias culturas Pela sua própria vocação Cidade Que é destino De tantas pessoas Que aqui Vêm para conhecer E para viver Alguns momentos aqui Também Muito mais ainda Agora com os jovens Que são os consultores De hoje De amanhã E a igreja Inspirada pelo Papa João Paulo II Continuada pelo Papa Bento XVI Dá continuidade também Essa experiência De investir na juventude Dizia jovens São importantes Nós acreditamos Em vocês E que vocês Que trazem valores Importantes também Para o presente E para o futuro Podem ajudar o mundo A ser melhor Nós queremos apoiá-los Então os jovens Vêm para o Brasil Virão para o Brasil Nos vários locais Na assim chamada Pré-jornada Ou semana missionária E depois Irão para o Rio de Janeiro Será uma troca Muito bonita De experiência Será uma troca Daqueles que vêm Com aqueles que aqui Encontram E ao mesmo tempo Nós vamos aprendendo Ainda muito mais Com as culturas Com as realidades Bem diversificadas Dos jovens Do mundo inteiro Para poder nos ajudar Poder inspirar A juventude Que tem justamente Desejos de viver Cada vez melhor Que o jovem realmente Ele quer ter desafios Importantes Nós apresentamos Justamente No domingo de Pentecostes Lá na Penha Justamente apresentamos Os intercessores E protetores Da jornada E o critério Latina E aqui do Brasil E aqui do Brasil E colocamos justamente Alguns santos Também protetores E intercessores Ligados Um pouco A tradição brasileira E a tradição carioca Também Que o pessoal Deve ter visto Já A Rede Vida Transmitiu Justamente a missa Lá na Santa Hora da Penha Quando nós iniciamos A apresentação Dos santos Beatos E intercessores E protetores Eu creio que é um belo momento Para a cidade Para o país E que é um belo investimento No presente E no futuro Eu tenho certeza Que o brasileiro O povo brasileiro Saberá acolher muito bem A juventude E também Muito mais ainda O povo carioca Que já tem Na sua tradição Um bom acolhimento Saberá abrir Suas casas Para acolher os jovens Que virão Já temos um bom número De voluntários Assim nós vamos caminhando E vivenciando Esse momento único Que nós viveremos Porque as jornadas Aqui no Ministério Sul Só aconteceram Na Argentina Há 25 anos atrás E na Austrália Vai ser pela terceira vez No Ministério Sul A segunda vez Na América Latina Que comporta 44% dos cristãos Católicos do mundo Então É uma ótima oportunidade De sermos um sinal Para que justamente A juventude Encontre em Cristo Encontre com Cristo E seja sinal dele E você que ainda Quer saber mais informações Sobre a Jornada Mundial da Juventude Visite o site Aparecendo aí Os caracteres O site da Jornada Mundial da Juventude Você vai poder ter informações Sobre hospedagem Sobre a dinâmica De toda a produção De toda a logística Desse evento Você Mais diversas partes Do nosso país Será muito bem acolhido Em nossa cidade Do Rio de Janeiro É o Cristo De braços abertos É o nosso Asservisto De braços abertos É toda a população carioca Querendo acolher Dessa maneira Eu queria Também Dourane Destacar A alegria De poder Servir a igreja No Rio de Janeiro E ao mesmo tempo A gente poder mostrar Nosso programa Que a amizade Verdadeira Que existe Entre nós Aqui na Arquidiocese É uma amizade Que tem construído Coisas Muito sólidas O desenvolvimento Das nossas atividades Pastorais O aparato Que o senhor Tem trazido Na comunicação Na Arquidiocese Do Rio de Janeiro Um belo desenvolvimento Isso tudo É resultado de uma amizade Eu sempre digo Que Dourane Não é somente Um homem que Fala da comunicação Ou exige coisas Sobre comunicação Ele conhece Comunicação social Recentemente No dia mundial Das comunicações Dourane Deu uma bela mensagem Em todo o Brasil Uma missa também Transmetida pela rede Vida de televisão E hoje ele continua Sendo um grande incentivador Aqui no Rio de Janeiro Queria Dourane Que o senhor Desse uma mensagem Estamos num grande veículo De nosso país Que o senhor Desse uma mensagem Aos lares Aos nossos amigos Que nos assistem Para que eles se sintam De fato acolhidos O senhor é o homem Da comunicação O senhor é o bispo Que sabe se utilizar Muito bem Dessa realidade O senhor pode deixar Uma mensagem bacana Para a gente Dourane Sem dúvida Eu creio que Através da rede de vida Que nós agradecemos O espaço Tanto do sábado De manhã Como agora Domingos à tarde Que dá A nossa Arquidiocese Para poder Traduzir um pouco Daquilo que é a vida A vitalidade Do Rio de Janeiro E ser mais conhecida Também naquilo que é Sua parte religiosa Eu recordo que No sábado de manhã Quando temos o Rio Celebra Cada dia De uma paróquia Ou de uma capela Ou de um evento Da arquidiocese Faz com que O brasileiro Através da rede de vida Comece a enxergar O Rio Que não é só apenas Futebol, carnaval, praia Mas tem um povo religioso Um povo que busca a Deus Um povo que reza E justamente Passa a ser conhecido Um pouco esse aspecto Do Rio de Janeiro Que para quem vive aqui Conhecemos muito bem Mas talvez O Brasil não conheça muito Porque talvez os meios Em geral Não divulgam Esse aspecto Nas grandes procissões Grandes peregrinações Como acontece no Rio de Janeiro Claro E acontece pelo Brasil Afora também Mas podemos assim Poder traduzir um pouco Essa cultura religiosa E a fé Do nosso povo carioca Além disso Esses domingos à tarde Também Amigos para sempre O programa da jornada Também vai esquentando Um pouco Nossos corações Para vivemos com amigos E ainda mais Para trabalharmos Pela jornada Mundial da juventude Eu tenho certeza Que nós estamos Em um momento Muito importante Nós vemos aí O que acontece Com a comunicação Como que as coisas Se divulgam Se divulgam Verdade Meia-verdade Não tanto Uma verdade Que vão sendo colocadas Tanto pela mídia Normal Rádio, televisão Jornal, revistas Como também Pelas mídias sociais Hoje Que vão permeando Todos os computadores Do mundo E que Supõe justamente Uma pessoa Responsável E que realmente Seja evangelizada Para que através Daquilo que faz Faça o bem O grande segredo Da comunicação O grande segredo Da mídia Está justamente Em quem faz Tanto aquele Que está à frente Da câmera Quem está diante Do microfone Ou de um teclado Ou de um computador Ou de um tablet Enfim Aquele que É a pessoa Que realmente Faz a diferença Os meios Existem Podemos utilizá-los Para o bem Ou para o mal Isso em todos os aspectos E por isso mesmo O nosso incentivo Para que os cristãos Para que os católicos Saibam Enquanto pessoas Que se conhecem Como filhas de Deus Que buscam a Cristo Utilizem bem a mídia E saibam evangelizar Através da mídia Em todos os seus aspectos Seguramente a juventude Que gosta muito Das mídias sociais São desafiadas A fazer desse trabalho Um trabalho de unidade De fraternidade Às vezes Eu fico assim Lamentando Que tem alguns Que perdem tempo De ficar dividindo A igreja Um contra o outro E não aproveitando Para anunciar Jesus Cristo E anunciar Uma vida nova Eu creio que é o momento Todos nós vivemos Essa nossa responsabilidade Daquilo que nós fazemos E ao mesmo tempo Com pessoas convertidas Pessoas cristãs De viverem e testemunharem Através da mídia Em quem acredita E ajudar o mundo Construir o mundo A ser melhor Construir o homem O mundo De maneira tal Que nós possamos Ter paz e fraternidade Muito bem Essa é a grande mensagem Do nosso amigo Do nosso arcebispo Dom Oranir João Tempesta Se você quiser saber Mais informações Sobre o nosso programa Quiser estabelecer Um contato conosco Enviar vídeos Acesse o nosso site O meu site Padreomar.com E ali você vai poder Estabelecer também Uma boa comunicação Utilizando-se bem Dessas redes sociais Do Facebook Que também está Interligado A gente pode Fazer com que A nossa comunicação Flua dentro De um aspecto De verdade Solidariedade Fraternidade Dom Oranir Pedimos a sua bênção Muito obrigado Dom Oranir Sobre nos receber Aqui em seu palácio O tempo do Oranir É um tempo Muito precioso E ele hoje Entra em nossos lares Através da Rede Vida E tem agora A alegria De nos abençoar Tá, é que Deus conceda A todos que estão nos vendo Conceda a você também No seu trabalho No Cristo Redentor Na Sfera do Parto No trabalho também De comunicação Às vezes das músicas Você possa comunicar Sempre a verdade De Jesus Cristo Às pessoas Em todas as formas Além do trabalho Dos grandes eventos Na Arquidiocese Das organizações Que vão cada vez mais Assumindo grandes responsabilidades Principalmente nesse contato Com os comunicadores E que Deus abençoe você Seu trabalho E a todos aqueles Que nos veem E ouvem Aqui no programa Amigos para sempre Na Rede Vida de Televisão Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Peço a Deus O mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance os seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Pra sermos todos iguais Peço a Deus Pra te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus E se propaga a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade De mãos dadas Peito aberto Rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade Que este nosso mundo tem Viver uma vida mansa Sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança Ver bondade em cada olhar Peço a Deus O mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance os seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Pra sermos todos iguais Peço a Deus Pra te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade Deixa comigo De mãos dadas Peito aberto Rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade Que este nosso mundo tem Viver uma vida mansa Sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança Ver bondade em cada olhar Bora de novo Vamos nela Peço a Deus Um mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance os seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Pra sermos todos iguais Peço a Deus Pra te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade Vamos embora, Padrão Mar Peço a Deus Vamos lá, Diogo Um mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance os seus ideais